Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal. Para você que ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Christian Neves. Hoje, pessoal, estamos aqui na Zivo Veículos da Caoa Cherry, aqui em Uberávamos, está em Minas Gerais. Se você não sabe, todas as informações em relação à Zivo Veículos da Caoa Cherry, você vai encontrar na descrição abaixo desse vídeo, bem como uma playlist com todos os vídeos que já gravamos aqui da Caoa, certo? Bom, queridos, hoje, como vocês já viram, nós estamos aqui a bordo desse Tiggo 5, não é o Pro. Gravamos o Pro também, provavelmente deve ter saído o vídeo, se saiu ou não, procura aqui na playlist que vai aqui abaixo na descrição também, tá? Então, esse aqui não é o Pro, é o Tiggo 5X normal mesmo, inclusive é o 2022 já, certo? O carro também é muito bacana também, traz o celular panorâmico, muita coisa interessante a explorar com esse carro, tá? Lembrando que se você não é inscrito no canal, se inscreveu no canal, ativa o sininho de notificação, porque só assim você vai ser notificado pelo YouTube, como subir vídeos novos aqui no canal, certo? Seu like ajuda muito, chegou até aqui, não deixou seu like. Como assim, cara? Deixa o like aqui, porque vai ajudar a gente pra caramba, certo? E que tal nós criamos uma intimidade, um pouco mais de aproximação, hein? Pra isso, deixe seus comentários aqui abaixo, se você tem a vontade de comentar aqui abaixo, tá? Nos nossos vídeos aqui e compartilhados, por que não, também, certo? Bom, querido, sem mais enrolação com mais delongas, vamos para o vídeo. Bom, pessoal, olha só, estamos aqui na Carro Charis de Boa Veículos, tá? Pra trazer pra vocês hoje esses Tiggo 5X, não é o Pro, deixar bem claro pra vocês isso. Mas é um carro muito bacana, como você pode perceber, tá? Inclusive, também tem câmera 360 graus, tem rack de teto, tem decimal panorâmico. Muita coisa bacana, esses parâmetros como um todo. E olha só, vamos ter aqui, lãs traseiras com máscara escurecidas. Detalhe pro cromado que vai de um canto a outro. Do porta-mala, câmera 360 graus, tá? Temos também limpa, dois vídeos traseiros, temos um brake light. Ainda vamos contar com um aerofólio. Pra você ter noção aí da inclinação do aerofólio, muito bacana. Há sensor de estacionamento, traseiros, também legal. Esse carro é um carro flex. E, como fala, Tiggo 5X Turbo, tá? Temos um simulado de duplo escapamento. Essa aqui é a visão que nós temos da traseira desse modelo comum todo. Nós vamos ter vidros verdes. Detalhes com aplico cromado na coluna C, que vai até a coluna A, tá? E, retrovisão na conta-calasseria, com repistola de seta também. Colunas no preto fosco das portas, né? Bem legal. Mais atenção colocada pra conta-calasseria. Temos um aplique, olha só. Cinza, né? Bem interessante. Vindo aqui pra frente, temos um projetor ótico. Tá? Os DRLs aqui abaixo. Aqui na frente, pra quem a gente percebe, não vamos ter sensor de estacionamento dianteiro. Porém, vamos ter uma câmera, né? Vamos ter uma câmera aqui, ó. Essa aqui... É a visão que nós temos da frente desse rapaz. E... Nós vamos ter também... A questão... Do conjunto de roda, pessoal. Tá? Que é um Black Piano junto com um grafite. Bem interessante. Esse modelo específico é o 225-55R18. E esse carro vem específico aí com pneus da marca Pirelli. E as especificações da roda, como eu falei? 225-55R18. Tá? Bom... No que se diz respeito à questão de opcionais... Esse carro vai contar com freios ventilados na dianteira, discos sólidos na traseira, tá? ABS, contrastabilidade de hidritação, auto-hold e monitoramento de pressão dos pneus e seis airbags, tá? A condição vai ser de uma zona só. E, como eu disse pra vocês, câmera 300 carros pra vocês, também esse carro. O porta-mala, galera. O porta-mala é bem generoso, tá? Com 340 litros. Pra abrir, bem simples. E aqui nós vamos ter 340 litros. Iluminação interna, que é bem interessante. Se você colocar as sacolas, caso necessário, temos dos dois lados, tá? O step é do tipo temporário. Esse tipo 5 com a tampa do porta-mala aberto. E detalhe, pessoal, que diferente dos outros, ele não vai ter como abrir, fechar, aliás, tá? Tem que fechar na mão mesmo, literalmente. Bom, olha só, nós temos aqui, manta acústica no capu, que é bem interessante. Detalhes aí das peças dentro do cofre. Esse modelo vem com baterias mouro. Motor AQP. Tá? E aqui nós temos o motor 1.5 flex turbo, tá? Com 4 cilindros. É um carro com 150 cavalos. 21.4 kg de torta de forças. Era 100, aproximadamente, 11 segundos. Velocidade máxima aí, gira em média aí de 180 km por hora. Temos o câmbio automatizado de 6 velocidades. E em relação à questão do consumo, tanto no etanol como na gasolina, na cidade já mede aí 6.7 no etanol. E na rodovia, no etanol, 9.8. Na gasolina, 8 km, tá? Na cidade. E 11.7 na rodovia, mas isso varia muito o tráfico da via, enfim, como todo, né? Se a gente não pode condução, isso aí é bem relativo. Isso aqui é só uma base pra vocês terem noção do que esse carro vai consumir de combustível. Esse carro vai contar com um tanque de 57 litros. E esse tanque que está aqui do lado do motorista. Então vamos ter ainda uma direção elétrica. E essa aqui é a visão que nós temos desse Tivo 5 com o capô aberto. Bom, em relação ao acabamento interno, pessoal, o espaço interno, Tivo 5 aparece aqui, ó. Plástico, literalmente. Costosinho no cromado, ó. Tá? Aqui. É um material macio. Não aparenta ser corvo, tá, pessoal? Mas é um material macio. Detalhes, olha só, pro cromado. Né? Com um simulado aqui de um ascovado. Bem interessante também. Temos aqui a minição aqui do Tivo 5. Esse carro vai contar com um banco revestido em couro, Porém, nesse momento, revestido em saco plástico. Brincadeira, pessoal. Costurazinha vermelha. Tá? Desculpa, aqui tá bem escuro. Bem escurinho mesmo. Vai ter também uma divisãozinha aqui, ó. Porta... Um apoio de braço. Vamos ter também docio de ventilação. Esse aqui não vai ter USB, apenas o porta-objetos, tá? Porta-revistas, dos dois, atrás dos dois bancos, tá? Alças PQPs. Então, nós temos alças PQPs. Apenas para os dois ocupantes traseiros e para o ocupante do banco da frente. Teto solar panorâmico. Olha que show, né? Bem legal. Bom, tem um projetor, olha só. Onde faz menção ao modelo, né? Tico. E aqui na porta de janteira. Mesmo esse aqui um tubo plástico. Detalhe para o cromado. Costurazinha também ergonômico, também e cromado também. Tá? Aqui, pessoal, olha só como se fosse uma fibra de carbono, né? Fosse uma singulada, vamos dizer assim. Detalhe o seu pulo alça cromado. Também bem bacana. E aqui nós vamos ter os quatro vídeos. Aqui nós vamos ter também bancos com ajustes eletrônicos. A abertura do tanque de combustível e a abertura do capô do carro. Regulagem do retrovisor. Questão da configuração do farol. Tá? Como eu disse, bancos revestidos em couro com costura vermelha, olha só. Bem legal. Vocês podem perceber. Apoio de braço também, né? Com porta-objetos. Costuras em vermelho. Bem bacana, eu confesso que eu gostei. Essas costuras vermelhas, viu? Aqui mais um porta-objeto. Dois porta-copos. A questão da regulagem da descida, né? Auto-road, freio eletrônico. A manopla já é a manopla padrão, né, pessoal? Como eu falei pra vocês, o Tiggo Pro vem com joystick. Né? Vocês vão perceber a diferença agora aqui, em relação à manopla do câmbio de marcha. Bom, queridos, olha só. A parte dentro do carro é um detalhe, né, pessoal? O carro, como eu falei, tem uma versão mais atual, que é o 5 Pro. Mas a gente consegue perceber aqui detalhes pro cromado, que é bem bacana, né? Detalhes pros comodos de voz e do volume do carro, enfim, em alguns modos. E aqui nós temos um produto automático, né? Do questão... É... Dessa questão da configuração do computador de bordo como um todo. Alavanca se referente aos atos baixos e das setas. E alavanca se referente aos limpeza de para-brisa e do vidro traseiro, tá? Bom, a chave do carro é essa aqui, ó. Mais humildezinha, mais simplesinha. Pé no freio. Nós temos o Start Guine aqui, ó. Se eu tiro o pé do freio, a luz apaga. Pé no freio, ele acende. Vou botar vocês aqui, ó. E... Então, olha só. Percebe pelo painel que é um painel mais simples, né, pessoal? Eles consideram os avisos sonoros que tem. Enfim, luzinho, se é um carro de showroom, tá? Vem bloqueado de fato. Olha só, nós temos LED aqui, né? No... Na iluminação interna. Multimid de 10 polegadas, tá? Vai ter o CarPlay, Android alto. Então, é um ambiente bem completo pra você... É... Esperar se faz aplicativo de músicas e GPS também, tá? Olha só. Aqui nós temos Soft Touch. Mais Soft Touch, bem bacana. Aquela questão, como falei pra vocês, que simula aí uma fibra de carbono. Né? Mas é bem legal também essa questão como um todo. Temos mais um porta-objeto aqui. Duas... Uma tomada... Duas tomadas 12 volts. Uma aqui e a outra está aqui. E uma porta-tomada... Duas tomadas em USB também, tá? Bom, ar-condicionado de uma zona só, como vocês já perceberam. Nós temos também a questão... Olha aí. Do porta-luva aquele que desce suave. Uma preguiça que só ele, né? Bom... Cromados, cromados, cromados e cromados. Você vai achar bastante cromado aqui. E basicamente é isso, pessoal. Ah, Pedro. Será que eu me enchi isso? Não, peraí. Calma aí, calma aí. Ah, nós temos o quebra-sol com espelho, mas sem iluminação. Tanto para o motorista, como também para o passageiro. Temos espelho. Para todos os espelhos, mas não temos iluminação. Você pode perceber. Bom, queridos, eu vou sair desse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui na Caoa Chery. Zibu, Caoa Chery aqui em Uberaba. Lembrando que as informações em relação a Zibu, você vai encontrar na descrição abaixo desse vídeo, certo? Se você não for inscrito no canal, se inscreve no canal, ative o sininho de notificação. Compartilha esse vídeo. Comenta, deixa o like, pô, chegou até aqui, deixa o like, ajuda a gente, vai. No mais, eu vou encerrando por aqui. Fiquem todos com Deus com aquele abraço. Tamo junto e tchau. Obrigado.